Galera, se liga só nesse bando que tá olhando pra gaiola do Altas Horas, do Driel. Ó o tanto de coleiro, galera. É uma gangue. Rodearam a gaiola do Driel e falou assim, e aí mano, o que que tá fazendo na nossa área aí, véi? Aí galera, top, hein? Show de bola. Olha lá, o Driel foi lá pra atirar porque senão, né meu? O outro bagulho foi embora ou... Tem um casal, uma coisa, vai ter 10 casal na gaiola, cara aí. 10 casal, Driel? Voltou já, ó. Top, hein? É isso aí, tamo junto, Driel. Falou, galera. Ó que coleira bonita a parede tá lá, galera. Ó chegando lá, ó. Tá brava, hein, mano. Tá brava, né? Ó a quantidade de coleira, galera. É absurda a quantidade de passarinho, galera. Absurda. Uma benção, graças a Deus, hein? Tamo junto, galera. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.